Olá, fãs do Papo de Cinema. Hoje eu tenho a oportunidade de conversar com a Bianca Bim e o Tomás Aquino, integrantes do elenco do filme As Verdades, novo projeto do cineasta José Eduardo Belmonte. Queridos, agradeço a presença de ambos, parabenizo pelos trabalhos e eu já começo perguntando. Primeiro para a Bianca, como tentou nesse projeto Belmonte, como foi o processo de assimilação da Francisca, personagem que mistura anseio, solidão e que passa por imensas dificuldades ao longo dessa trama? Olha, foi um processo de imersão profundo. Nós tivemos uma preparação com o Belmonte antes de viajarmos para Itacaré e para Maraú, onde nós rodamos o filme. Uma personagem muito complexa, um filme muito instigante, muito provocador e desafiador também para qualquer ator. Nós pudemos contar com a direção afinadíssima do nosso querido Belmonte, tão sensível, tão assertivo, tão provocador. Eu tenho muito orgulho desse projeto e a Francisca, para mim, foi um grande desafio. Tomás, o Cícero, tentando dar muitos spoilers, ele é um cara que divide opiniões, principalmente para os mais afeitos com justiça, senso comum e tal. Como foi para ti dar a vida, para esse personagem brasileiro, da vida real, que é taxado e repleto de suposições? Como se tu fizesse em outras produções premiadas dos últimos anos, o Bacurau, o Deserto Particular. Cara, eu acho que esse filme traz uma questão muito interessante, que é a questão da ética individual. Vale mentir? E se vale mentir, até quando? Até quanto vale mentir? E eu acho que cada um, dependente do filme, cada um, às vezes, conta a sua versão da história. E o que eu faço de reflexão, Tomás, emprestando para o personagem, e principalmente no mundo hoje em dia, que está trabalhando muito com fake news, é que, às vezes, dez mentiras acabam se tornando uma verdade. Então, a gente tem que refletir muito sobre que história a gente vai contar. Pensar, não só individualmente, mas num coletivo, já que a gente vive numa sociedade. Então, não adianta a gente contar só a nossa verdade. Eu boto entre aspas porque talvez a minha verdade não seja a sua. Então, como a gente se provar questões éticas mesmo para morar democraticamente num país? E esse filme, para mim, aborda muito uma questão individual, assim, nesse pensamento ético. Então, para mim, foi uma faceta fazer isso, já que o personagem, sem dar muito spoiler, ele conta a versão dele, e aí cabe a você se vai identificar com a verdade dele ou não. Mas é claro que o contexto tem a verdade, a história passa a verdade. Mas eu penso nisso, no trabalho coletivo de pensamentos para essa questão aí, de pensamentos da política. Bianca, a Francisca é o retrato de diversas mulheres no Brasil. Ela busca uma identidade, mas nesse trajeto ela é levada de um lado para o outro, por homens. Então, você conseguiria fazer uma relação da Francisca com o empoderamento feminino? Completamente. Eu acho que a trajetória dela é uma trajetória de libertação feminina. Ela é uma criança ferida, violentada, que cresce e se torna uma mulher completamente insegura, vulnerável, o que já é de se esperar por esse passado. E ao longo do filme ela para de refletir e de esperar, ter a expectativa de que a salvação vem através do namorado mais velho, da paixão que é Josué, mas entende que o caminho para a libertação é sozinho que se faz, é solitariamente. Então, ela consegue se libertar sem depender dessa figura masculina que ela tanto espelha no Josué, no Valmir, como possíveis salvadores dela. No final, quem se salva é ela, solitariamente. E é isso que eu acho que fica de recado para todas as mulheres que se identificarem com essa história, que o caminho para a libertação é só esse mesmo, é solitário. Tomás, As Verdades é mais uma obra brasileira que fala de falhas no sistema brasileiro e na justiça como um todo, que ainda é cercada de preconceitos. considerando os teus trabalhos anteriores, como você tem antes, como esse tema de desmistificação te motiva no teu trabalho? Essa pergunta é muito boa, porque a partir do momento em que a gente, na justiça, se a gente vai acompanhar onde a maioria dos homens que estão, a maioria são homens, para começar aí a história, e a maioria dos homens são homens brancos. Então, como que a gente pode ter uma pluralidade na justiça se o caminho já nos mostra essa imagem? E, enfim, o que eu gosto muito de ser artista é isso, que a gente pode levantar sempre bandeiras nos trabalhos, trazendo uma reflexão. Nesse filme é a reflexão da questão da ética, que eu acho que é essa questão individual, de que história você conta, de quantas mentiras você conta que acaba se tornando uma verdade, até você mesmo acredita na sua mentira. Outro filme que eu fiz também, que parte, já que você perguntou nos trabalhos que eu fiz anteriormente, o Curral, que é um filme que fala sobre a política, também é um filme que parte de uma questão ética, política individual de cada um. A partir do momento em que você, como homem negro periférico, qual oportunidade você tem de trabalho, que você vai ter num mundo que é, enfim, altamente racista e preconceituoso. E eu acho que levantar esses filmes é levantar essa busca de uma resposta, até quando a gente tem as pessoas, homens brancos, que podem estar regendo uma questão política, onde estão as mulheres, onde estão os homens pretos, as mulheres trans, os homens trans, a pluralidade nacional que a gente tem. Então, é bom discutir sobre esses caminhos e todo o trabalho que eu venho fazendo, eu acredito que tem um viés político justamente para a gente refletir sobre. E isso é que é incrível na cultura nossa, sabe? Nessa nossa cultura da gente diversificar as coisas e falar. Eu acho isso fantástico. E as verdades trazem mais uma questão dessa, né? Várias vertentes, é como a Bianca estava falando, esse mundo machista, a liberdade feminina, que muitos ainda acreditam que precisa de um homem para ter essa liberdade, essa mulher. E não, sabe? A gente é muito mais, a gente é além. E as verdades vão trazer também essa discussão. Bianca, na esteira, né? Infelizmente, como há pouco citado pelo Tomás, o Brasil é esse lugar onde a gente precisa entender, né? Que um caso pode ter dois, três lados e como cada cidadão chegou lá. Para ti, qual que é o papel do audiovisual nesse projeto, de um Brasil com mais empatia? Eu acho que o papel do artista mesmo. A nossa expectativa é que o público se reconheça, se fortaleça e caminhe em direção ao mundo melhor. Um mundo através do amor, da harmonia. É nisso que eu acredito também, sabe? Como já dizia Plínio Marcos, a gente tem uma função social, sabe? Somos provocadores mesmo. Queremos convidar a reflexão. Sobre fake news também, né? Nesse mundo de fake news. O quanto a gente precisa entender que a situação é uma, mas que existem pontos de vista muito diferentes, né? A depender do sentimento de cada um. E a gente tem que se questionar sempre, né? Qual é a verdade? Eu acho. E ir atrás dessa verdade e parar de repetir padrões e crenças que nos limitam. E não vão nos ajudar a evoluir. Estamos todos nesse rumo, por um mundo melhor. Pessoal, então, encerrando, agradeço mais uma vez a presença de vocês e parabéns pelo projeto. Obrigada. Pode que agradeça. Obrigadão. Obrigada. Valeu, Vitor.